Boa tarde, o Globo Esporte está no ar, o Globo Esporte do Penta está no ar. Aqui você vai rever, reviver as emoções da conquista brasileira do outro lado do mundo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como prometido e desejado, o Globo Esporte Penta campeão está como a seleção brasileira neste momento. No ar. Veja cinco, cinco das nossas atrações de hoje. Entrevista exclusiva com o Ronaldo antes do embarque. A história do jogão. A festa brasileira no mundo. O despeito de Maradona. Também ele não é penta. A seleção está voando neste momento. A chegada está prevista para amanhã de manhã em Brasília. Uma das revelações da Copa Ronaldinho Gaúcho, que a esta hora deve estar batucando no avião, mostrou que não é ruim da cabeça, nem doente dos pés dentro e fora dos gramados. Fim de jogo. E uma explosão de alegria toma conta do gramado. Faltam braços para tantos abraços, tantos sorrisos, alguns choram, todos rezam. Mas depois que Cafu levanta a taça, o pagode dita o ritmo da festa brasileira. E se em campo Ronaldinho esteve com a bola cheia, na comemoração quem comandou a folia foi Ronaldinho Gaúcho. Na volta do estádio, lá estava ele, soltando a voz. E no hotel que mais parecia uma arquibancada? Ronaldinho, claro. Aos 22 anos, Ronaldinho Gaúcho tem outras copas pela frente. Sorte de quem gosta de bom futebol e de muita alegria. Durante um mês, ele palpitou. Andou errando, mas acertou na maioria das vezes. Amado e odiado, como todo bom gato mestre. É amigo, porta arrombada, tranca de ferro. Agora vocês que não sabem nada, vem me consultar. Porque só eu, só eu quem disse que a mulampada francesa iria se dar mal. Fui eu quem disse que a Itália era medrosa. Fui eu que falei da Espanha, uma amarelona. E que a Suécia seria a primeira no grupo Pava. Felizmente, prevaleceu o primeiro escalão do futebol mundial. Na final contra a Alemanha, eu já sabia que ia dar Brasil. E avisei nas entrelinhas. Apesar da teimosia do Filipão ter impedido o sistema 262. 262, a famosa banana sem trífuga do holandês Van Mier. E pra encerrar, eu avisei que o Rivaldo seria o grande craque desta Copa. Da próxima vez, anotem! Tá aí, gostaria de conhecer pessoalmente esse gato mestre. Bom, e os gatos mestres brasileiros espalhados pelo mundo? Até na casa do adversário, a galera põe só alegria. Berlau ecorando! Num 다른 lo친 do rosa do rosa do brasil. Berlau, merdau! Dessa campeão! Berlau, merdau, merdau! Berlau, merdau, merdau! Berlau, merdau, merdau! Berlau, merdau! E como prometido, a galeria do Globo Esporte volta para pendurar a obra-prima da final. E como sonhado, a moldura é verde-amarela. A nossa curadora, Milena Cilibelli, mostra a obra de arte escolhida. Foram tantas pinturas, tantos pintores. A final da Copa do Mundo misturou impressionismo, expressionismo, arte popular, arte primitiva. Oh, dúvida cruel. O que vai entrar para a galeria do Globo Esporte? O primeiro de Ronaldo? O segundo? A bola na trave de Cleberson? A defesa salvadora de Marcos? As caretas do Felipão? A torcida? Ou a já clássica e histórica imagem de Cafu levantando a taça? Sozinho, envolto na fumaça, linda demais, cheia de significados, cromaticamente perfeita. A taça, o gesto, o melhor quadro da Copa. Quem pintou? Os jogadores, eu, você, Brasil todo. Tá sentindo que o programa de hoje tá mais do que especial, muito especial. Não é, Fernando Rocha? Eu quero sentar, olha só. Sentar, descansar, tirar uma sonequinha, pensar, oh, que beleza, eu vou descansar aqui. Quando terminar o jogo, me chama, hein? Onde você estava na hora do jogo? Bom, o repórter Fernando Rocha estava nas ruas de uma grande metrópole. Ou seria numa cidade fantasma? Você conhece o Rio no dia de uma final de Copa do Mundo? É muito diferente. Ali no fundo, a igreja da Candelária, famosa também. Ninguém por aqui, pode até sentar, olha só, sentar, descansar, tirar uma sonequinha, pensar, oh, que beleza, eu vou descansar aqui. Quando terminar o jogo, me chama, hein? Quando terminar o jogo, me chama, ou quando vier um ônibus, ou quando vier um ônibus. Aqui é o bairro de Ipanema, Ipanema. Copacabana é ali? Copacabana. Pra lá. Pra lá o Leblon. Isso. O Cristo fica pra lá, né? Ali atrás, vocês podem ver, o Cristo. Tá correndo, né? Com pressa? Sim, pressa, vai começar. Pressa, pressa, vai começar. Corre, corre, corre. Ah, aqui já deu pra perceber, né? Essa parte aqui é conhecida, né? Copacabana. O bondinho do pão de açúcar tá pra lá, o mar tá do lado de cá, o mar. Olha o mar, olha o mar. Olha que beleza. O mar, lindo, lindo. O mar de Copacabana. Isso aqui dá uma loucura. Tem alemão aí? Tá lindo. Tem alemão, tem japonês. Que bairro é esse? Botafogo. Tá vendo a praia? Praia de Botafogo, pra lá. Bonita a praia. Aquela parte azul ali no fundo. Aqui é o bairro do Flamengo. Flamengo. Rua Senador Vergueiro, pra lá Botafogo. Ali o aterro do Flamengo, né? Ali o aterro do Flamengo. Bonito o aterro do Flamengo. Opa! 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 Aqui é o bairro do Catete. Positivo. Vai fazer uma caminhadinha, né? Na hora do jogo. A hora que escolheu pra caminhar. A hora do jogo. O jogo tá fervendo ali, só não quer ver. Não, não quer dar o poste, vai bater aí. Aí, segue. Catumbi, Santa Tereza. Santa Tereza, lá em cima. Daqui dá pra ver. Santa Tereza. Aqui é o Catumbi. Aqui é o comprido. Foi gol aí, ó. Olha o foguete. Gol! Gol do Brasil! É gol! Cachorro, olha os cachorros. Morte não! Ai, ai, ai! Não morte não! Peraí, foi gol do Brasil! Foi gol do Brasil! A cachorrada! Segura a cachorrada! Foi gol! Opa! Foi! 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 Segura, segura, segura! Fala com ele que foi gol. E aqui o bairro da Lagoa. Aí, 2 a 0 pro Brasil. Tá misturado, aqui tá misturado. Tem alemão, brasileiro. E o dia seguinte, como amanheceu o rio? As bandeiras ainda estão nos carros e enfeitando os prédios. As camisas da seleção ainda estão nas vitrines ou vestindo os orgulhosos torcedores. Vivo o Brasil, vivo o Brasil 5 estrelas. Eu vivi, eu tô com 68 anos, vivi pra ver o Penta. Ô, segunda-feira boa. O dia mais odiado da semana muda de cara. É a cara feliz do motorista de ônibus. É a cara de sono de quem comemorou o domingo inteiro. Tô na ressaca com sono ainda. Só aos poucos, a cidade vai recuperando o ritmo. Para os cariocas, essa volta à rotina ainda vai demorar mais um pouquinho. Amanhã a seleção desembarca no rio e a festa continua. E de preferência, sem trabalho. Amanhã é feriado, né? Bem, trabalhar é preciso. Mas os efeitos do Penta ainda são sentidos. Perdão. Por todos nós, é claro. É, Carlos Gil, cuida dessa voz aí, hein? Até porque tem mais motivo para comemorar. André Sá venceu o espanhol Feliciano López por 3x7x1. E está nas quartas de final de Wimbledon. Além do mineiro, apenas Guga e Thomas Koch haviam chegado tão longe no torneio masculino. Domingo, o brasileiro também na Fórmula Kart, no GP de Chicago. Terceira vitória seguida de Cristiano D'Amata. Quarta este ano. D'Amata lidera o campeonato. Assim, vai acabar indo para a Fórmula 1. O vice-líder é Bruno Junqueira, também do Brasil, que cruzou em segundo. A Blitz do Globo Esporte está acompanhando a saída dos jogadores aqui do hotel, onde a seleção estava hospedada. Ronaldinho podia voltar mais feliz para o Brasil? Não, acho que foi tudo perfeito aqui. Se encomendasse, não seria melhor. Não ia ser tão bom como foi. Essa história é de um grande filme, né? Um roteiro bem escrito. É, e um filme bem cumprido, né? Porque eu conto como tivesse começado há três anos atrás, quando eu machuquei. Aí começou uma história triste, mas acabou bem. E esse cabelo vai continuar ou vai mudar? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser a recepção no Brasil. Eu vou sentir se o povo gostou ou não. Vai depender dos fãs ou da Milene? Dos fãs. A Milene já aprovou, já. E aí, Ronaldo, poucos minutos antes de embarcar para o Brasil. É a Blitz do Globo Esporte, em Yokohama, no Japão. E com vocês, a última Copa Cor-de-Rosa. Cruzes! A Copa Cor-de-Rosa. Cruzes! A Copa Cor-de-Rosa encerra seus trabalhos e se despede em grande estilo, na parada do orgulho gay. Mais de 100 mil pessoas em Copacabana. Se essa turma já é animada normalmente, neste domingo, então, é uma soma de orgulho. Nós temos orgulho de sermos gay e brasileiros. Cruzes! Todo mundo é gay. O mundo é gay. O planeta é gay. Todo eu não sou. Eu não sou, não. Por isso, grupo, não. Embalados pela conquista da seleção brasileira, essa foi a festa cor-de-rosa mais verde e amarela que já se viu. Cada modelito que faria um sucesso no Japão. Rapaz, mas essa sua camisa ficou uma beleza. Claro, né? Foi um bate de duas semanas costurando a mão isso daqui. Muito esforço. Muita torcida. Porque a seleção merece. Ai, ô. Ronaldinho, gostoso. Meu recado vai pro Kaká. Você é uma gracinha. Pode vibrar, pessoal. Vibra. O Penta também é de vocês. Porque é Penta, Penta, Penta em tudo. Brasil, eu sou muito mais você. Que chegada triunfal. A seleção da Turquia, terceira colocada na Copa, levou 80 mil pessoas às ruas de Istambul. Tudo bem que foi a melhor campanha deles em um mundial, mas nem os jogadores esperavam tanto. Tratamento de astros de roque. Um luxo. Cafu. Meu garoto. Meu pai, pai. O capitão e a taça. Este é o gesto que Cafu esperou por 32 anos. E esta é a imagem do orgulho. Orgulho de pai, mãe, da família inteira. O mundo inteiro está feliz. Nas três sinais de Copa do Mundo que Cafu participou, para a família, esta é sem dúvida a mais importante. O Penta Campeonato vem para coroar os 17 anos de carreira do jogador. Além do dobro, tudo ele merece mais que isso. Além de ser o maior jogador consagrado de toda a história do mundo. Parabéns. No topo da carreira, o capitão Cafu se lembrou deles. Se declarou a ela. Eu te amo, diz Cafu. Brasil. Foi lindo. Eu não esperava, né? Eu fiquei muito emocionada. Eu adorei. Cafu é 100% Jardim Irene. O bairro onde nasceu, cresceu, onde aprendeu a jogar. E Jardim Irene é 100% Cafu. O bairro está em festa. O Brasil inteiro comemora com ele. O capitão, a taça e o orgulho de ser brasileiro. De ser pai de Cafu. É tão grande que não cabe aqui dentro. Estoura. Quando não cabe no peito, transborda. E quem não queria ser o Cafu ontem? Hoje o dia é também pra ficar lembrando, relembrando daqueles detalhes de ontem. Que jogo, que comemoração, que festa. Ah, que dia. Por exemplo, o Cafu levantando aquela taça. Lembra? Que coisa inesquecível. Que alegria. Tá rindo à toa. Rindo à toa. Tá rindo à toa. Rindo à toa. Primo. É primo. Esse aqui é primo do que tava lá com o Cafu. Vamos lá. O Mauro. Subindo aí como se fosse o Cafu. Vamos lá. Teve papel picado também? Teve, teve. Então, papel picado. Música. O Cafu ficou de boca fechada. Só depois que ele falou. Não é fácil não. A gente vem subindo. Agora, a alteração de sida. A alteração de sida é mais complicado. Segure firme. A alteração de sida. Tá bom. Tô me sentindo o próprio Cafu. Tá jóia. Tá bom. Não tá enxergando nada? Tchau, hein. Tchau. Depois eu vim te pegar. Brasil. E Diego Armando Maradona? Finalmente conseguiu entrar no Japão, assistir a decisão e... O que ele achou? De um campeonato tecnicamente medíocre. Dieguito disse que o Mundial foi tecnicamente medíocre. Afinal, idem. A Alemanha, horrível. E que o Brasil teve a sorte de ter um grande goleiro e um grande artilheiro. E um grande goleador como é o Ronaldo. E ainda assim, o rechonchudo, o ex-craque, é querido. E não é só no Japão que sai pentacampeão. No Amapá, o Ipiranga conquistou pela quinta vez o título estadual com uma goleada no Independente. 5 a 2. E saiu campeão no Recife também. O Náutico perdeu por 2 a 1 para o Santa Cruz, mas levou o Caneco. Bicampeão. E voltando a falar de Copa, você também queimou a língua? Os brasileiros queimaram a língua. Se for que essa balharina, não vai para a Copa coisa nenhuma. Mas convenhamos, a sopa estava quente. Olha a chance do segundo gol de Honduras. Tocou para o meio, Enio Marcos. Gol! Uma página inacreditável de tristeza do futebol brasileiro. Durante dois anos, não se abriu a boca para falar bem da seleção. Não sabe escolher os jogadores, não sabe montar esse time, não sabe treinar esse time. Quem joga são jogadores, então acho que a gente não está fazendo para merecer vitória vendo o time. Convenhamos. A sopa estava sem sal. Não deixa o brasileiro com cara de palhaço não, por favor. Ô sopinha quente, sou! Nas eliminatórias para a Copa de 2002, o Brasil já tinha perdido para Paraguai e Chile. A derrota para o Equador por 1 a 0 é um resultado histórico. Um vexame para o futebol brasileiro. Antes de começar a Copa... A única seleção que não está formada ainda, que não tem um padrão, é a nossa. A Europa toda, toda a Europa. Portugal, Inglaterra, Itália, até a Argentina que já está com o time bem armadinho, montadinho. Agora a nossa seleção ainda não está... Mas vai ficar armadinha, certinha, quando, Edson? Depois da Copa? Mas o Brasil foi vencendo. E quem não acreditava, começou a acreditar. Eu senti que eu tinha que vir agradecer a vocês pelo empenho e ao povo brasileiro, por tudo aquilo que está demonstrando a nós e que nós podemos ainda continuar a fazer. Felipão, Felipão, Felipão! Felipão, foi a seleção em campo durante a Copa que conquistou a confiança da torcida brasileira. Deus ajude que ele vença e nunca faz. É o que nós queremos. Brasil! Como é bom ver o erro se transformar em garra. Garra em gol. Gol em vitória. Vitória em conquista. Como é bom ser tenta campeão. E como é bom... Ah! Como é bom queimar a língua. Brasil! E atenção! No próximo bloco... Não perca! Porque no próximo bloco... Bom, adivinha o que vai ter no próximo bloco? Tudo bem que era domingo bem cedinho. Mas você consegue imaginar as ruas de São Paulo completamente vazias? A maior cidade da América Latina parou para ver a família escolares. Acabou! É a festa! Ah! Foram quatro anos de esperança, desde a posição da França, a tarde fora sobre a Alemanha, para os paulistanos comemorarem o quinta campeonatos. O domingo virou o ano na maior cidade do país. Não teve jeito, o sambódromo se deixou tomar pelo verde e amarelo. 50 mil caras, muitas pintadas de amor pela seleção. A Avenida Paulista foi de todos os Brasis. Do Oriental com a cabeça verde e amarela, do sombreiro enorme em recordações, do rock maluco beleza. Os paulistanos dizem que já sabiam do Penta. O astro da Copa dedicou a vitória à família e também a uma pessoa muito especial. O Globo Esporte foi atrás do sorridente homenageado. A quem você dedicaria ou homenagearia? Olha, minha família em primeiro lugar. Em seguida o Filé, que me recuperou e que lutou comigo de dois anos e meio nessa recuperação. Um churrasco com os amigos. Foi assim que o fisioterapeuta Nilton Petroni, o Filé, comemorou a vitória da seleção. Ele disse que se emocionou muito no fim do jogo com a entrevista do Ronaldinho e chegou a chorar. Mas agora, está com esse sorriso no rosto aqui, não dá para conter a alegria, né? O que você achou desse reconhecimento do Ronaldinho? Foi eu como participante desse processo de recuperação que, graças a Deus, deu certo. E aí daqui para frente é só alegria. Foram dois anos de tratamento, né? Muitas dúvidas também. Você chegou a duvidar em algum momento de que o Ronaldo se recuperaria? Não, não em nenhum momento. A gente sempre acreditou, levou adiante. E agora é Penta Brasil. O que a torcida brasileira pode esperar do Ronaldinho no futuro? Só alegria. Só alegria e só título. Amém. Ele é artilheiro da Copa, um dos craques do Brasil, um dos responsáveis pelo Penta. Ronaldinho está na moda e lança a moda. Depois do cabelinho cascão, o fenômeno já inventou de novo. Hoje, ao deixar o hotel e embarcar de volta para o Brasil, Ronaldinho apareceu com uma peruca de borracha, imitando o cabelo de um samurai. Engraçado, né? Mas ele é Penta, ele pode. E olha que exemplo legal. O governo turco vai cunhar 300 mil moedas comemorativas. Elas vão celebrar o terceiro lugar inesquecível da Turquia na Copa. Depois, a vitória por 3 a 2 sobre a Coreia. Cada uma no valor correspondente a 1 dólar. Bacana dar valor a todas as conquistas. E não somente a maior delas. Enquanto a gente veste a camisa do Brasil... E prepara uma surpresa para você... Caco Barcelos, enviado especial do Globo Esporte à Alemanha... Conta como foi a ressaca dos adversários. Aliás, que belo adversário, hein? Leal... Digno à altura do Brasil. A gente já volta. Os jornais alemães desta segunda-feira destacaram a tristeza do jogador que consideram o melhor da seleção deles, o goleiro Oliver Kahn. Nosso trágico herói, diz a manchete. A imprensa reconhece a falha no primeiro gol de Ronaldo. E tenta encontrar uma justificativa mostrando a foto da mão direita de Kahn machucada. Por causa disso, ele não segurou a bola? Pergunta o jornal. Fora o destaque à falha do goleiro, as manchetes dos principais jornais retrataram o sentimento das pessoas nas ruas. Obrigado, meninos. Vocês jogaram uma grande copa. Vocês são os melhores vices da história. Em 2006, nós seremos os campeões. Os alemães tiveram que naturalmente cancelar todas as festas que estavam previstas para hoje em todo o país. Mas estão felizes com o desempenho da seleção deles. E prometem fazer uma grande recepção aos jogadores que chegarão ainda hoje aqui na Alemanha. No começo da tarde, num clima festivo, uma multidão aguardava o retorno dos vice-campeões nesta praça no centro de Frankfurt. E num dia de tanta alegria, sempre cabe mais um. Vem aí um convidado muito especial. O banquinho tá pronto. Cheguei! Cheguei! Eu avisei, Bate! Eu avisei, Milena! Se a França é mulambada, a Espanha é amarelona, a Itália é um engodo e a Argentina uma baba, adivinhe quem seria o campeão? Brasil! 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 E isso não me irrita! Valeu, Gato Mestre! Então, na tua presença, eu chamo a crônica do jogo. Nossa! Sai pra lá! Aqui eles passaram os últimos dias. Noites sem sono, mas com sonho. Tô muito feliz porque Deus tem me abençoado esse ano. Fui campeão na França, campeão do mundo e no mês que vem vai nascer minha filha. Noites de alegria e saudade. Eu passei quase todo o tempo fora aí da gestação da minha esposa, né? A gente fica sempre na ligação, ela bota o telefone na barriga do neném pra ela não esquecer a voz do pai. O papai Edmilson vai ter uma bela história para contar para a Tiffany. A história do dia em que o Brasil conquistou o mundo. No ano em que ela nasceu, o papai e os amigos dele conquistaram o mundo pela quinta vez. Foi um jogo que marcará para sempre a vida de todos. Como esquecer os momentos tensos do início, quando o futebol quase foi deixado de lado. E as chances perdidas pelo Brasil no primeiro tempo? Logo por ele, Ronaldo, nosso artilheiro, nossa maior esperança. Cleberson, que começou a Copa no banco e terminou mais titular do que nunca, ainda carimbou a trave. Será que a sorte estaria do lado deles? A defesa brasileira, é bem verdade, fazia sua melhor partida no Mundial. Mas foi impossível não pensar no pior naqueles minutos iniciais do segundo tempo. Que sufoco. E que defesas de São Marcos. Edmilson não se atrapalhou com a bola, mas com a camisa, serviu para descontrair o time. Como num passe de mágica, poucos minutos depois, lá estava ele, Ronaldo. Fazendo o que mais gosta e sabe. Com a ajuda providencial de Rivaldo e de, quem diria, Oliver Kahn. O melhor goleiro da Copa. Por que então não tentar mais um gol? Pois foi o que o Brasil fez. Que jogada de Cleberson. Que deixada de Rivaldo. Que conclusão de Ronaldo. Bem no cantinho. A noite era nossa. A Copa era nossa. Dali até o fim, foi só deixar o tempo passar. Fazer o tempo passar. Chorar de alegria. E festejar. Repensa! É venta! É venta! Acabou! É venta! É venta! O Brasil é venta campeão mundial! Brasil! Só posso levantar as mãos pro céu. Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. E não tenho tudo o que preciso. Como que tenho vivo. De mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero. Também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos tracos e bagapos lá vou eu. E sou feliz e agradeço um pouco do que Deus me deu. Deixa a vida. Brasil! 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 Brasil!